Tem quatro processos, 48.500, 74.09, 2008, 2016. Análise do mérito da revisão dos montantes de energia de contrato RGCO 2002, 33, dígito 1, do caráter involuntário da exposição da Rio Grande Energia S.A. ao mercado de curto prazo e do recálculo de sua sobrecontratação no reajuste tarifinal de 2009 das tarifas da empresa. Diretor Lator, Dr. Romeu Domizete Rufino. Em 29 de abril de 2009, a RGE interpôs pedido de reconsideração em face da Resolução Homologatória 810-2009, que homologou o resultado do seu reajuste tarifário daquele ano, pleiteando, entre outros, a revisão de aspectos relacionados aos montantes de suprimento da CPFL Comercialização Brasil, CPFL Brasil, a RGE, nos anos de 2009 e 2010. Aos efeitos da exposição involuntária da RGE no mercado de curto prazo, em decorrência da redução do contrato celebrado com a S.Uruguaiana, na apuração da sobrecontratação de 2008 e aos valores apurados pela sobrecontratação nos anos de 2005 a 2008. Em 2 de junho de 2010, a RGE, a SRE, recomendou, entre outros, o indeferimento do pedido de reconsideração dos montantes de energia a serem demandados na CCVE, RGCO 2002-33-1, celebrado, esse contrato celebrado entre a RGE e a CPFL Brasil. Em 15 de junho de 2010, a diretoria da ANEL decidiu reabrir as discussões acerca da análise de mérito da revisão dos montantes de energia do contrato mencionado, do caráter involuntário da exposição da RGE ao mercado de curto prazo e do recalco da sua sobrecontratação nos anos de 2005 a 2008, de forma análoga à decisão da diretoria exarada no processo aí mencionado, que é de outra empresa do grupo. Em 15 de junho de 2011, a SRE reiterou suas conclusões e recomendou, em deferimento, o pedido de reconsideração. Em 28 de maio de 2012, fui sorteado relator do presente processo e, em 13 de agosto de 2012, solicitei à SRE complementação de sua análise, a qual foi encaminhada em 12 de setembro de 2013. É o relatório. Posição da Procuradoria. Trata-se aqui de matéria sujeita à competência da ANEL, artigo 3º, deciso 18 e 19. Aqui, essencialmente, um pedido de reconsideração de uma resolução homologatória, em que se discutem aqui os montantes de suprimento e efeitos da exposição involuntária. Essencialmente, aqui, a matéria é de caráter técnico e não jurídico, de forma que aqui não há nenhuma contribuição adicional da Procuradoria ao debate. Então, no primeiro tópico do recurso, diz respeito ao contrato de compra e venda de energia elétrica celebrado entre a RGE e CPFL Brasil, por meio desse contrato de compra e venda de energia celebrado entre as duas, em 12 de dezembro de 2002, a RGE avançou com a CPFL Brasil, avançou a compra de energia elétrica para o período de 2003 a 2014. Esse contrato estabeleceu que as quantidades específicas de energia contratadas relativamente a cada ano seriam definidas mediante aditivo pistolar firmado entre as partes, devendo ser estabelecidas, levando-se em conta a quantidades referenciais indicadas abaixo, mas prevalecendo sobre essas. Então, o montante de referência aí está relacionado de 2008 a 2014. Nesse sistema, foi celebrado em 28 de novembro de 2008, aditivo, reduzindo a quantidade de energia contratada com a CPFL Brasil para os anos 2009 a 2010, para 87 megawatts médios. Cabe destacar que, nessa ocasião, a ANEL já havia decidido reconhecer o caráter involuntário das exposições das concessionárias CE, AS Sul e Eletropaulo, no mercado de curto prazo, em função da redução do contrato firmado com a AS Uruguaiana e Empreendimentos Limitados, relativo ao TE Uruguaiano. No mesmo sentido, ao avaliar o caráter involuntário da exposição contratual da RGE, em função da redução do montante de energia elétrica contratado com a AS Uruguaiana, essa diretoria decidiu, por meio do despacho 768-2009, 1. Reconhecer o caráter involuntário da exposição, reconhecer que não há previsão legal e contratual para que a supridora CPFL Brasil forneça à RGE montante de energia superiores aos contratados e determinar que, nos processos de reajuste e revisão tarifária, para fins e repassos custos das exposições involuntárias às tarifas de fornecimento, seja observado o mecanismo tarifário pertinente e o esforço de contratação da concessionária para atendimento ao seu mercado. Nesse contexto, no processo de reajuste tarifário de 2009, a RGE considerou-se que, em 2009 e 2010, a CPFL Brasil supriria a RGE nas quantidades referenciais indicadas no respectivo contrato, no caso, 158,4 megawatts média em 2009 e 172 em 2010, e não com base nas quantidades específicas estabelecidas no referido aditivo contratual. Tal decisão considerou que a Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira ainda não havia manifestado a doença a tal aditivo. Destaco, a seguir, texto do voto do diretor relator desse processo. E aí tem um destaque, reforça isso que eu acabei de dizer. A RGE interpôs pedido de reconsideração em face do resultado do seu reajuste, invocando a eficácia do aditivo celebrado independente de sua anuência pela SFF. Em 8 de maio de 2009, a SFF decidiu, por meio do despacho 1702, não anuir ao aditivo, pois a redução dos montantes de energia para os anos posteriores a 2008 configurava-se como medida que agregava risco e não atendia a prudência necessária para assegurar a integral contratação do fornecimento e a modicidade tarifária em anos futuros. Em razão dessa negativa, a RGE interpôs recursos administrativos, entretanto, em 1 de julho de 2009, a distribuidora informou haver celebrado novo aditivo, retificando as quantidades específicas para 2009, de forma que a exposição involuntária da RGE para esse ano fosse reduzida a zero. Além disso, em 31 de dezembro de 2009, a RGE informou ter celebrado novo aditivo para o ano de 2010 nos mesmos termos do anterior e manifestou, em razão do equacionamento das necessidades de energia elétrica para os anos 2009 e 2010, a desistência do recurso apresentado em faça do despacho 1702-2009. Nesse contexto, em 2 de junho de 2010, ao analisar o pedido de reconsideração da RGE, considerando que a desistência do recurso contra o despacho 1702-2009 configurou o reconhecimento pela concessionária de que os montantes de valores de energias referentes ao contrato, considerados no cálculo do seu reajuste, estavam corretos, a SRE entendeu que a apreciação do recurso contra o reajuste tarifário 2009 restava prejudicada e que esse pleito deveria ser indeferido. Outro ponto é no que diz respeito à exposição involuntária. A RGE alega que, em seu processo de reajuste tarifário 2009, considerou-se que o suprimento da UTE uruguaiana se deu de maneira integral até o final de 2008, conforme dados oriundos da CCE. Entretanto, houve a interrupção dos pagamentos pela RGE em setembro de 2008, que teria sido apurado pela SFF, em decorrência de a energia contratada não ter sido entregue. A consideração da SRE teria levado a que os efeitos econômicos e financeiros decorrentes da exposição involuntária da RGE não fossem considerados no reajuste tarifário 2009. Assim, a distribuidora solicitou a reconsideração do tratamento dado para apuração sobre a contratação em 2008. Sobre esse tema, a SRE informou que não poderia furtar-se de considerar estritamente os montantes registrados perante a CCE, que é a depositária oficial de informações, inclusive por disposição legal. Outro ponto diz respeito à sobrecontratação de 2005 a 2008. A distribuidora também afirma que a planilha disponibilizada pela SRE, contendo a memória de cálculo da sobrecontratação de 2005 a 2007, apresentava inconsistências entre os valores considerados pela ANEL e aqueles disponibilizados pela CCE, e não possibilitou que pudesse ser verificado o impacto efetivo do recalculo de tais valores no reajuste 2009. Assim, requeriu a disponibilização de todas as informações relativas a essa questão, e que fosse devolvido o prazo recursal a fim de que pudesse interpor novo pedido de reconsideração, observando-se o princípio da ampla defesa. Com relação à sobrecontratação de 2008, apontou ainda que a apuração das sobras ou déficit de energia de 2008 não contemplou os efeitos decorrentes da descontratação progressiva de seu contrato relativo ao teuro-guaiana, e que identificou inconsistências relativas à perda regulatória considerada. Em sua nota técnica, a SRE afirmou que o processo de revisão sobre a contratação dos anos 2005 a 2008 foi procedimento utilizado em relação a todas as distribuidoras de energia, inclusive outras integrantes do grupo econômico da RGE, sem que houvesse alegações de incapacidade de compreensão do pleito. Destacou também que não foi feito qualquer pedido, seja de majoração ou de diminuição do montante apurado, tornando inviável a análise do pedido, razão pela qual sugere seu indeferimento. Então, na 22ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 15 de junho de 2010, após avaliar o recurso da RGE, considerando a análise realizada pela SRE, a diretoria determinou que fossem reabertas as discussões acerca da análise do mérito de revisão dos montantes de energia do contrato com a CPFL Brasil. E também do caráter involuntário da exposição da RGE ao mercado de curto prazo e do recalco da sua sobrecontratação nos anos 2005 a 2008, de forma análoga à decisão da diretoria Zará do processo aí mencionado. Esse processo tinha como objetivo a aprovação dos critérios de cálculo dos valores de frustrações contratuais e decorrente de leilões a serem considerados como exposição involuntária no ano 2008, para cada agente de distribuição, bem como para a utilização dos cálculos de garantias financeiras para o ano 2009. Tal discussão foi alvo da audiência PUP-8-2009 e resultou na publicação da resolução homologatória 920, de 15 de dezembro de 2009. Contra tal ato, a CPFL Piratininga e a CPFL Paulista interpuseram pedidos de reconsideração, solicitando, entre outros, que fossem considerados como involuntárias todas as suas exposições nos anos 2008 e 2009. Nesses casos, a diretoria decidiu, em 6 de abril de 2010, que essa discussão fosse realizada nos respectivos processos de reajuste tarifário. Também, nesse sentido, ao deliberar sobre o pedido de reconsideração interposto pela CPFL Paulista, em face do resultado de seu reajuste tarifário de 2009, a diretoria decidiu reabrir a discussão acerca da análise de mérito do CUP-8-2008, conforme a decisão citada acima. Foi nesse contexto que a diretoria entendeu ser conveniente aguardar a conclusão das discussões acerca da análise de mérito do assunto relacionado aos processos aí mencionados, que é da CPFL e da Piratininga, principalmente sob o caráter involuntário da exposição da CPFL Paulista ao mercado de curto prazo no ano de 2008, para apenas, então, deliberar sobre os pleitos da RGE. A questão fundamental que motivou essa decisão era se haveria a obrigação do contrato com a CPFL Brasil suprir o espaço deixado pela descontratação da Utea Uruguaiana. Entretanto, no caso específico da RGE, tal questionamento perdeu sua relevância quando a concessionária apresentou novos aditivos que se alinhavam às considerações feitas pela SRE no processo de reajuste tarifário de 2009 e desistiu do recurso apresentado em face do despacho 1702-2009 da SFF, aquele que não aprovou o aditivo. No mesmo sentido, a SRE apontou que esses processos apresentam circunstâncias e características distintas com relação ao presente caso, cabendo, dessa forma, análises individuais. Ainda conforme a manifestação dessa superintendência, com tais aditivos, a RGE acabou por não apresentar a exposição na CCE em 2009, sendo que, em 2010, houve uma pequena exposição de cerca de 1,85 megótes médio ou 0,19% do seu mercado regulatório, que foi integralmente considerado como involuntário. Ademais, a SFF anuiu com os novos aditivos exatamente no dia da 22ª reunião da diretoria e, assim, tal fato não pode ser levado em consideração nessa ocasião. E, dessa forma, concordo com a recomendação da SRE de indeferir as questões aqui apresentadas, constante do pedido de reconsideração da RGE, em face da resolução homologatória 810-2009, que homologou o resultado do seu reajuste tarifário naquele ano. Passa ao dispositivo, então, do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e não dar provimento aos pleitos apresentados pela RGE relativos a um montante de energia considerado no âmbito do contrato aí mencionado, celebrado com a CPFL Comercialização Brasil S.A., ao caráter involuntário de sua exposição ao mercado de curto prazo e ao recalculo de sua sobrecontratação nos anos de 2005 a 2008, constante o seu pedido de reconsideração em face da resolução homologatória 810-2009, que homologou o resultado do reajuste tarifário de 2009 dessa concessionária. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e não dar provimento ao pleito apresentado pela RGE aos montantes de energia considerado no âmbito do contrato com a CPFL Comercialização Brasil e demais condições aí do voto do relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.